I'd like to congratulate your lecture. It's really an honor for us to have you here with us. Vou falar aqui só, agradecer a todos pelo paletro. Minha pergunta é simples. Global education, does global education mean an education in English? Uma educação global é uma educação em inglês necessariamente? É uma educação global, é uma educação necessária em inglês? Ok? Essa é a minha pergunta. Em primeiro lugar, também, sou muito grato de estar aqui e gostaria de agradecer pelas pessoas que estão práticas pela segunda. Uma educação global é uma educação global é uma educação. Ele perguntou, does global education have to be in English? Sim. A educação global é uma educação em inglês? E eu diria, não, não. Não, não. É um educação global é uma educação. ou a interpretação global pode ser feita em muitas línguas locais ao redor do mundo. Mas eu vou também destacar a importância de aprender outra língua. Não precisa ser inglês. Mas eu também sabia que a importância de aprender uma outra língua que não precisa ser o inglês. Ela está falando de Dourado, de Nato Grosso do Sul, onde ela também apresentou uma palestra. E lá perguntaram para ela se o chinês vai ser a próxima língua global. E isso é uma possibilidade. Então o inglês é uma maneira de se... O inglês é uma maneira de se... O inglês é uma forma, uma maneira de se... entrar nesse dependência mundial, mas não é uma única. Então agora tenho mais três perguntas aqui para encerrar. A primeira. Qual a importância do leitamento científico nas negociações para a democracia? A primeira. A primeira pergunta é. O que é a importância do leitamento científico para o desenvolvimento científico? O que é a importância do leitamento científico para a democracia? Acho que é absolutamente essencial. Ciência significa diferentes coisas em diferentes idiomas. Em inglês normalmente quer dizer química, física e biologia. Em francês e talvez em português significa conhecimento em geral. E minha resposta é sim. Tanto para um ano quanto para outro nesse sentido. Para que a democracia funcione, nós precisamos de todo tipo de questionamento intelectual. E é uma expansão do conhecimento. Todas as disciplinas são produto de perguntas e questões. Nenhuma disciplina se satisfaz com o status quo. Então precisamos disso para o funcionamento da democracia. Precisamos da imaginação que o questionamento científico encoraja. Isso inclui as humanidades. Isso inclui as humanidades. Isso inclui as humanidades. que eu queria dizer que seria aumentado como ignorante. No caso, falando do político, que o ignorante é exclusivo português. Ou seja, que nesse caso, o que eu digo português estaria também como algo importante. Então é isso. Pergunta então. Eu gostaria de saber como é a aula de língua estandeira no Canadá. porque no Brasil está pouco confiado nas escolas públicas. Segura. O que é a aula de língua estandeira no Brasil? Isso está com muito complicado. O que é isso? Isso é assim como na Canadá. Sim. 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 E eu vou dizer que o inglês brasileiro não são estudados para os professores. Nós somos um país oficial, mas o inglês brasileiro não é aprendido por todos. Ao mesmo tempo, há muitos imigrantes no Canadá. Então, há muitos programas de ensino nas escolas para ensinar os filhos imigrantes em suas próprias línguas. Os canadenses publicam em muitas línguas diferentes. A dada do grupo do inglês como você podeicar em muitas línguas diferentes. A dada do grupo do inglês como o inglês. A dada do grupo do inglês. A dada do grupo do inglês. Bom, na verdade, a gente sempre lhe estrangeira é reduzida porque ela trabalha mesmo como inglês, porque ela está no Canadá, não se lhe é uma liga estrangeira, né? Mas quando eu ensino inglês, eu ensino inglês em muitas partes do mundo. Mas quando eu ensino inglês, eu ensino inglês em muitas partes do mundo. Eu ensino inglês aleatano, indian-english, nigeriano, nigeriano. Então o próprio inglês é múltiplo. É isso. A última pergunta.